Então meu nome é o Anderson, conhecido como WC na rua, eu fui pro projeto e lá eu descobri um dom que eu já tinha dentro de mim que eu já fazia, mas lá eu fui aperfeiçoando com a minha galera, M5, os moleques me dando maior moral, me ensinando várias coisas, tô deixando minha família bem, minha família tá feliz, tá curtindo meu dom, tá curtindo minha arte que eu tenho pra mostrar. Vale a pena participar do projeto, que lá você vai aprender várias coisas, se você não tem um dom pra música, mas você pode despertar seu dom na estamparia, no grafite, no audiovisual, filmando igual ó, tô bonitão, não tô? E aí pessoal, tudo bom? Então meu nome é Beatriz e através do curso de audiovisual, né, eu pude estar participando aqui agora desse grande projeto, foi uma surpresa pra mim e pros meus amigos também quando a gente foi chamado, porque a gente aprendeu no curso a fazer filmagens e tudo e depois a gente foi surpreendido em poder estar participando com pessoas da área mesmo e a gente participou de dois workshops com eles também. Aqui a gente tá nesse cenário que vai ser gravado, né, o nosso filme e a gente tá curtindo muito, a gente tá gostando demais, só tenho a agradecer por ter participado desse projeto. Tchau, tchau. Então galera, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana e esse é o meu universo, eu vivo de estamparia, eu conheci a arte através de uma camiseta e eu tenho um coletivo que se chama Utopia e a arte é algo muito bom porque ela entra na nossa mente e simplesmente flui, então eu tô gostando muito de participar desse filme e é nóis. Salve galera, aqui é a Luiza Helena do grupo Ubuntu Freestyle, acabamos de encerrar as gravações, ficou muito show, quero agradecer toda a equipe e os coletivos Criatividade, os Oliveiras, MC Negão, Banco 805, Quinta Clã, Quinta Fotografia, Batalha do Barrão e Ubuntu Freestyle. É nóis!